Normalmente, aí ele é editado, é cortado todas as partes aí que tem música. Dá pra cortar quando eu gosto do nariz? Você gosta do nariz e vai cortar também. E às oito horas da manhã, o nosso programa vai para o YouTube e lá fica o YouTubado pra sempre. É, beleza. Bom dia, Amanda Reis! Oi, Silvio, bom dia! Cês todos! Que coisa boa! Vamos trabalhar no sábado do mesmo jeito. Vamos lá. Os dias comemorativos hoje. Hoje é o Dia Internacional da Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. É, Direito dos Homens, hein? Não vê se essas mulheres não se assanham. É Direito dos Homens. Hoje também é o Dia Internacional da Igualdade da Mulher. Eita, o trem ficou meio equilibrado. Tava indo tão bem, já ficou equilibrado o trem. Quer dizer que hoje é o Dia da Igualdade das Mulheres? Isso. Hoje é o Dia do Direito dos Homens, mas da Igualdade das Mulheres. Eu quero meus direitos. Eu quero minha igualdade. Vamos lá. Acertou tudo. Não tem jeito. Hoje também é dia de São Zeferino. São Zeferino. Eu pensei que ele tinha. São Zeferino. 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 Isso. Acho que escreveu. É Zeferino. É Zeferino. Escreveram o nome errado no cartório. Não é possível. Hoje também é aniversário de Campo Grande. Campo Grande no Mato Grosso. E Dia do Catequista. 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 Dia do Catequista. Aquele que prega a catequese. Parabéns. Muito bem. É isso aí. Vamos daqui a pouco saber como é que está a situação. Melhor, quem é? Vou falar de São Zeferino. Então, já está pronto? Já. Vamos saber quem é. São Zeferino. Zeferino foi o primeiro Papa do século III e 15º da igreja, sucedendo Vítor I, natural de Roma, foi eleito... Não, então é Zeferino. Hã? Ele é de Roma? De Roma. Então é Zeferino. Se fosse de Pernambuco, seria Zeferino. Ah, Zeferino. É. Foi eleito em 199, depois de Cristo, e o pontificado se caracterizou por duras lutas teológicas que levaram, por exemplo, a excomunhão de Tertuliano. Nasceu em Roma, na Itália, e faleceu em 20 de dezembro de 2017, em Roma, na Itália também. É, tá aí. Bem, atenção, vamos agora, Pida Monhangaba, nós temos a participação da nossa companheira Aline Miak, paralisação na Gerdau, protesto contra a retirada de direitos. As informações da nossa companheira Aline Miak. E os trabalhadores da fábrica Gerdau de Pina Monhangaba fizeram uma paralisação de duas horas na última quarta-feira pela campanha salarial. Segundo Eric Silva, que é o presidente da federação, a quantidade de trabalhadores aqui de Pina Monhangaba representa cerca de 40% de todo o Estado nas negociações deste ramo. Temos um grande ato com vários sindicatos do nosso Estado de São Paulo, manifestando o repúdio às propostas patronais que propõem retirar direitos, retirar garantia de empregos importantes, como, por exemplo, a garantia ao trabalhador acidentado ou doente do trabalho. Então, o repúdio, a manifestação foi importante e é determinante para construir a Convenção Coletiva, garantindo todos os direitos, garantindo o reajuste, garantindo o aumento real, sem parcelamento, porque, afinal de contas, nós já estamos gastando muito mais para manter as nossas casas, mal conseguimos manter com a perda do poder de compra que nós desverificamos nos últimos meses e não é possível nenhuma ideia de parcelamento. A manifestação aqui na Gerdau também é muito importante, aqui em Pina Monhangaba, porque, primeiro, o setor do aço tem crescido demais, grandes volumes de exportação, com a questão do cambial e da demanda por aço no mundo. Depois, e mais importante, Pina Monhangaba concentra quase 40% de toda a base trabalhadora nesse setor no Estado de São Paulo. E também a postura patronal tem sido pior, tem sido mais agressiva, propondo danos à quantidade, à qualidade dos direitos que nós contemos na nossa Convenção Coletiva. Então, nós já tivemos várias reuniões, já tivemos várias assembleias pelo Estado e essa assembleia, certamente, é a mais importante de todas que a gente realizou até agora no Estado de São Paulo e vai ser determinante daqui para frente para a construção dos acordos coletivos, das convenções coletivas e construir o que é importante para o trabalhador. Até o momento, em 11 meses, a data base da categoria tem 9,16% de perdas da inflação acumulada. O cálculo leva em consideração o NPC, que é o Índice Nacional dos Preços ao Consumidor, que é medido pelo IBGE. Lembrando que a unidade Gerdau de Pina Monhangaba emprega atualmente 2.400 trabalhadores. Aline Miak, para a Rádio e TV Metropolitana. Está aí. Obrigado, Aline Miak. Vamos ver como é que termina essa situação na Gerdau, aqui em Pina Monhangaba, no Vale do Paraíba. Bem, vamos ao intervalo comercial. Depois do intervalo comercial, Lula desarma o Jornal Nacional e ainda faz piada com o William Bonner. Conversa de amigos. Já, já nós voltamos. Se quiser ser um peixe, eu tenho medo disso aí. Mas se você prestar atenção na música, tem muita coisa embutida. Como é que é? Se você prestar atenção na letra da música, a fundo. Vamos ver. Tem bastante coisa embutida. Filosofia e interpretação musical por Amanda Reis. Não, é porque ele quer mergulhar na moça, não é isso? Mas é que eu já tentei duas vezes, porque acho que eu morri afogado. Tô fora. Eu nem te conto o que fiz ontem à noite. Deixa quieto, deixa quieto. Oitado peixe. Flamengo, Flamengo. Olha, o Flamengo caminha a passos largos para a vitória de várias copas. O Flamengo é o time com mais jogos, mais vitórias e mais gols na Copa do Brasil. Só que tá um entojo pra falar com o Carioca. Meu Deus do céu, liguei pra um amigo meu ontem. Oi, tudo bem? É o Marcelo? Não. Não, Marcelo? Quem tá falando? É o Urubu Rei. Vai tomar banho. Que Urubu Rei? O quê? Flamengo tá assim, né? Isso. Tão vintojo. Os flamenguistas do Rio de Janeiro. Eles já estão com a faixa de campeão. Mas o time tá bem. O time tá bem. Assim como estão os palmeirenses aqui em São Paulo, né? Também já estão contando a vitória aí. É bom lembrar que o Flamengo também não tem mundial, né? O Flamengo tem mundial? Tem? Acho que não tem. Eu acho que tem. Tem? Tem. O Flamengo tem mundial? Eu vou ver aqui. Ah, não faz isso com o Palmeiras? Não faz isso com o Palmeiras? Que que é isso? Mas vamos à Brasília. Vamos à Brasília falar com Alexandre Garcia. Alexandre Garcia, na Metropolitana, é um oferecimento. Novo lançamento da construtora Araújo Simão. Edifício Waica. Prédio mais moderno, tecnológico e sustentável de Taubaté. Bom dia. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que os celulares dos eleitores fiquem retidos pelo mesário na hora de votar. Eu não entendo, eu não vejo como possa haver interferência das ondas do celular, uma vez que o próprio tribunal diz que a urna é indevassável e está isolada. Ela não faz parte de rede nenhuma, porque se ela fosse sujeita à interferência, não precisava ser a interferência do celular ali pertinho. Esses mecanismos de interferência operam à distância também, né? Então, não deve ser isso, deve ser outro motivo. Não sei se é para o eleitor não fotografar o voto, não ser tentado a vender o voto e fotografa para comprovar lá para o político, né? Que comprou o voto. É interessante que eu conversei hoje lá na tribuna de honra do Dia do Soldado com uma candidata aqui de Brasília e ela triste, dizendo que como é suja a política, mesmo dentro dos partidos e tal. Bem-vinda ao mundo real, né? Porque chega na época do desespero, acontece de tudo, né? Lá na Bahia, o PT chegou a pedir para o juiz para não sair um datafolha para a presidência da República. Logo, datafolha, né? E o juiz deu um aliminar, mas a aliminar já foi derrubada. Chamou atenção, né? Chamou atenção para isso. Tem outras coisas aí que a gente também estranha, né? Hoje eu vi uma postagem do Luciano Rank, que é um dos oito que foram censurados, invadidos, tentativa de intimidar, talvez, que intimidou todo mundo, porque a gente ficou sabendo que pobre polícia federal ser usada para isso, né? Que era a polícia que pegava corrupto de manhã, agora pega gente que criticou justiça eleitoral ou criticou o Supremo, né? Vejam a mudança, né? Sete anos atrás, dez anos atrás, a polícia federal chegou na casa do vigarista, do corrupto, do que pegou dinheiro da empreiteira, pegou da Petrobras, né? E já levava preso. Agora não, agora vai lá, tira celular, tira notebook, quer saber tudo, o sujeito é um suposto conspirador, imagina. E aí, bom, o que eu queria dizer, aí o Luciano Rank postou no Twitter, mostrando que é mais um dia de censura no Instagram, no Face e no TikTok. Aí eu lembrei, né? Puxa, a gente tem que ler mais a nossa Bíblia Cívica, que é a Constituição, está escrito no artigo 220, parágrafo segundo, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. O artigo 220 se refere sobre a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, que não sofrerão qualquer restrição. A gente tem que ficar de olho, porque a Constituição é mais, é o máximo. A Constituição está acima de tudo aqui, do presidente da República, do presidente Supremo, do presidente da Câmara, do presidente do Senado. Essa é uma questão que levou os paulistas a 1932, porque Getúlio Vargas tomou o poder e não tinha Constituição, eles exigiam Constituição. Agora a gente vê as pessoas, eu falei em desespero, tem gente desesperada dentro da medicina, porque sabem que agiram mal e ideologicamente politizaram a medicina e muita gente morreu por falta de tratamento. Então estão querendo acusar outros que, ao contrário, salvaram vidas, pela pesquisa, pela insistência, embora sob violenta censura. É o caso agora do Ricardo Ariel Zimmermann e do Flávio Cadejani, que são duas proeminentes figuras que salvaram vidas, que estão contribuindo para a ciência no mundo, que tem publicações científicas no hemisfério norte e foram vítimas também de busca e apreensão. Aí não é por justiça eleitoral, aí foi justiça federal no Rio Grande do Sul, que teve gente lá com ciúme, com inveja deles, que são pesquisadores brilhantes, que moveram a ação e o juiz mandou a justiça federal de lá investigar a casa deles, o laboratório deles, a clínica deles. Meu Deus do céu. Eu fico lembrando de coisas acontecendo assim com pesquisadores da União Soviética, porque não estavam aderindo ao comunismo na época e a KGB entrava lá, ia todo mundo preso, ia para a Sibéria. Que triste a gente fazer esse tipo de comparação do Brasil com a União Soviética daquela época. Muito triste. De Brasília, Alexandre Garcia. Alexandre Garcia na Metropolitana é um oferecimento Novo lançamento da construtora Araújo Simão Edifício Guaica Prédio mais moderno, tecnológico e sustentável de Taubaté Seguindo essa linha de raciocínio do Alexandre Garcia, eu dou a ele razão em gênero, número e grau. Realmente isso está escrito na Constituição. A Constituição brasileira mais moderna, feita recentemente. Está escrito isso tudo que ele falou. É proibido vedar qualquer tipo de manifestação de gênero, número e grau, política, etc, etc e tal. Está lá. Só que nós estamos... E outra coisa. Tem uma diferença entre uma conversa de amigos num grupo de celular e o cara pegar, por exemplo, um palanquezinho e ir pro meio da praça falar essa montueira de bosta. Exatamente. Ele estava numa conversa entre amigos. Agora, o que acontece? Nós estamos à beira de uma ditadura civil. Não, não estamos à beira não, chefe. Nós estamos nela. Nós estamos nela. O senhor está sendo bonzinho. Não. Por quê? Porque eu estou com medo, Lúcio. Isso me lembra, me volta para idos de 1970, quando a gente via amigos da gente serem retirados da casa e levados presos pelo DOI-Código. Nós estamos passando mesmo agora. Estamos passando mesmo agora. Lúcio, quem é que garante que amanhã nós dois não vamos ser levados do estúdio? Eu nem fico aqui. Não, Lúcio. Ué, de repente, tudo que a gente fala aqui pode ser interpretado como uma conspiração contra a nação brasileira? É ou não é? Não, está errado. É ou não é? É uma loucura que nós estamos passando, gente? Está errado. De repente, bate a Polícia Federal aqui e leva o meu computador? Nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo hoje uma ditadura jurisdicional. Não, é horrível. Agora, quer dizer que o senhor Silvio Sanzoni vai fazer uma revolução? O senhor Lúcio Varejão vai derrubar o presidente da república? Mas olha a palhaçada, Lúcio. É. A guardada das devidas prevenções. É opinião, é opinião. É opinião. Agora, o que o senhor Luciano Huck, dono da... Rico, poderoso, todo da loja... Não é Huck, não. Hã? Você deu Havan para o Huck. Hã, que é. O que ele vai fazer? O que ele vai promover? O que... Que tiro... Já vou, minha filha, já vou. Que tiro que ele vai dar? Ah, para. Sabe, o brasileiro está vivendo um momento muito ruim. Meu Deus do céu. Nós estamos vivendo um período similar ao período da ditadura. Nós estamos vivendo um período similar ao período da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, o cidadão falava, Viva o rei! Está preso. Corta a cabeça. Corta a cabeça. Você entendeu? Você sabe que eu sou estudioso da Revolução Francesa, não é, Silvio? Não, eu... E eu da Revolução Francesa não entendo nada. É, não. Mas ali era uma situação seguinte. Em conversa de amigo, um falava assim, Não, mas eu acho que é raro aí com o julgamento do rei. Puf, corta a cabeça dele. Corta a cabeça dele. E um denunciava o outro. É. E foram anos de terror que viveu a França. Como foram anos de terror que viveu o Brasil na época da ditadura militar? Não dá, não dá pra passar pano pra isso. Não dá, não dá. Você entendeu? Agora, nós estamos vivendo uma mesma situação, você entendeu? De uma ditadura jurisdicional. É. Pode isso? Não pode. Pode, Arnaldo? Não, não. E por falar nisso, vamos falar de coisa mais bonita, de coisa melhor? Futebol. É triste, mas é verdade. Já são seis horas, bom dia, bom dia, um bom dia pra você. Muita música e alegria no seu coração. A metropolitana, todo dia com você. Venha um bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Metropolitana. É, muito bom dia, meu amigo da Metropolitana. Oh, sexta-feira, dia 26 de agosto. Muito bom dia. Seis horas e dois minutos desta manhã linda, maravilhosa. Atravessamos toda esta semana. Ninguém faltou, eu não faltei, o Lúcio não faltou. Coisa de louco, hein? É, hoje é sexta-feira, dia de TBT? Não, não é, mas é TBT porque nós quer. É trabalho braçal temporário. É, não, a gente quer relembrar uma coisa importante. O que a gente quer relembrar, Silvio? Que, ih, meu Deus do céu. Ai lá, põe. O Palmeiras não tem Mundial. É, e depois de bater Cobreloa no terceiro jogo da final das Libertadores, o Flamengo garantiu vaga para disputar a decisão do Mundial contra o Liverpool. Assim, com dois gols de Nunes e um de Adílio, o rubro negro do Carioca, no Estádio Nacional de Tóquio, garantiu o título mais importante da história. FIFA lembra Flamengo 1981. 1981. 1981. O Flamengo, então, tem Mundial. Tem Mundial. Eu tinha 21 anos e eu era lindo. Tem mais essa. Então, só o Palmeiras aqui não tem Mundial. Não tem nothing. Ai, meu Deus do céu. Então, é o Palmeiras que não tem Mundial. Somente ele. Ai, Jesus. É, meus amigos da Metropolitana, vamos para o WhatsApp. Vamos para o WhatsApp. Hoje deve ter opiniões. O que você achou? O Lula foi bem, o Lula foi mal. O que você gostou, não gostou? Vamos lá. Vamos para a opinião dos nossos ouvintes através do WhatsApp da Metropolitana. Bom dia, Metropolitana. Pra você ver, né? Turma, acho que o Bolsonaro é burro. Ele entrou na Globo. Ele foi atacado. Não deixaram ele falar sobre o plano de governo dele no futuro, se ele, caso, for eleito. Mas o que ele fez? Ele fez uma colinha na mão. E essa colinha repercutiu mais do que os ataques, a parte que ele ficou mais se defendendo. E falando dos erros e acertos que está tendo no governo. E tanto é que muitos atores, cantores que são contra o Bolsonaro, publicaram no seu Twitter, nas suas redes sociais, metendo o pau no Bolsonaro, que ele precisa de colinha. Mas mal sabia ele o que estava escrito lá na palma da mão dele, né? Que era um ataque aos apoiadores do Lula, né? Que o Lula apoiou. Que foi o atual governo lá, que é da Colômbia. O fracasso que está sendo a Argentina. E mais o camarada que dava dinheiro pra família Marinho no passado aí. Então ele falou de forma, né, de boa, quieto. E ele atacou a Globo e os seus concorrentes. Mais diretamente o Lula. Você fala, hein, bicho. Mas você fala, hein. Tá certo. Eu não entendi bem, mas tá bom. Vamos lá, outra. Vamos lá. Bom dia, Silvio. Bom dia, Silvio Varejão. Bom dia, Amanda. Bom dia, Zé. Bom dia pra todos vocês. Um ótimo sexta-feira. Sextou. Que pena, né, que eu vou ficar sem ouvir essa voz linda de todos vocês. Esse sorriso maravilhoso. É a Maria do Itaubaté, Silvio. Fica com Deus. É um ótimo fim de semana para todos. Que Deus abençoe o nosso dia. Você vai ficar sem ouvir, minha santa? Vai continuar ouvindo. Não vai parar nada, não. Olha, atenção. Hoje tem sexta Comevap, hein. Vamos lá, continua. Bom dia, Silvio. Bom dia, Lúcio, Amanda e a todos os ouvintes da Metropolitana. Quem fala aqui é o Dorisete. Então, quer dizer que o Lula ofereceu churrasco e cerveja para nós tudo. Para nós votar nele, né? Pelo amor de Deus, né, Silvio? Pai assável. Vamos ver domingo agora, às nove horas da noite, na bandeirante dos debates. Daí vai estar todo mundo lá, né? Aquele debate vai ser bom. Não perde, não, para vocês darem opinião para nós aqui, Silvio. Na segunda-feira. Falou, tenha um bom dia e um ótimo final de semana a todos. Dona Izete. Coloca o meu nome certinho aí, pô. Dá aí para mim, Silvio. Se dá para todo mundo e não dá para mim, pô. Dá para o cara, Jeff. Vai dar para ele? Muita calma. A cara pela Amanda. Muita calma. Qual é a pergunta, Amanda? Silvio, você vai dar para ele? Não, calma. Amanda, você não era assim, Amanda. Ai, desculpa. Mas o negócio é o seguinte, gente. Não esperem uma vitória do Bolsonaro em debate ou em entrevista. Sobre o Lula, que eu digo. Sobre o Lula. O Lula tem muito mais traquejo. Tem muito mais experiência de vida em eleições. O Lula sempre disputou eleições. Mas olha, disputou eleição de sindicato. Disputou eleição para deputado. Quantas vezes... O Bolsonaro foi muito mais vitorioso que ele em eleições. Espera, não fica nervoso. Quantas vezes o Lula foi candidato a presidente? Quantas vezes? O Bolsonaro foi uma vez. E outra coisa, num leito de hospital, nem palanque ele subiu. O Lula, quantos palanques ele subiu na vida? Quantos debates ele participou na vida? O Bolsonaro nunca. Então, se você somar a experiência e outra coisa que a gente não pode se esquecer. O cinismo, né? O cinismo. O Lula não se aperta, não. Ele sai para o cinismo. Então, por exemplo, ele admitiu a corrupção na Petrobras. E aí o William Bonner, ponto final. Sim. E daí? O senhor vai devolver o dinheiro? Ninguém perguntou isso. Ninguém perguntou. E o dinheiro, vai voltar? Não, ninguém perguntou. Então, vamos lá. Continua. Bom dia, Metropolitana. Bom dia, Silvio. Lúcio Inácio da Silva. E Zé da Estrutura. Uma excelente sexta-feira para nós, hein? E já estamos nos arrumando para ir trabalhar. Porque se não trabalhar, não ganha dinheiro. Coloca meu nome no certeiro da sexta. Se não der a sexta, pode dar uma camiseta também. Eu aceito, tá bom? O meu amigo Silvio Sanzoni. E vamos para a luta. Max Barbosa. Vamos lá. Outro, outro, outro. Bom dia, meu amigo Silvio Sanzoni. Bom dia, bancada. É o Ronaldo Marques de Cruzeiro. O Silvio. O Flamengão tem sim. Foi campeão mundial em 1981, na era Zico. Quando o Flamengo era uma seleção brasileira. Em cima do Liverpool, 3 a 0. Ok? Ok, ok. Já falamos isso. Exatamente. Exatamente. Vamos lá. O que é que está informando o ouvinte aí? Bom dia, galera da primeira hora. Caminhão, caminhão travado no túnel da Daruma, aqui perto do Frango Assado. Tem que avisar a turma do Trânsito. Ixi, ali é ruim, hein? É ruim. Atenção. Então, caminhão travado no túnel da Daruma, aqui perto do Frango Assado. Tem que avisar a turma do Trânsito. Vamos ver, vamos ver se eles estão ouvindo, né? Se tem alguém ouvindo. Então, tá bom. Voltamos já já. Vamos agora chamar o padre Ailton Medeiros e uma palavra de fé e de amor aqui na Metropolitana. O milagre vai acontecer. Muito bom dia, queridos ouvintes da Rádio e TV Metropolitana. Você que nos ouve em Taubaté, em toda a nossa imensa região, receba o meu abraço fraternal. Quem vos cumprimenta nesta manhã de sexta-feira é o padre Ailton Medeiros, da Igreja do Rancho do Padre. Se você não preparou, prepare um copo com água. Daqui a pouquinho, a bênção da água. Milagre vai acontecer. Vamos ouvir um milagre do bom Jesus na vida desta pessoa. A senhora conte a graça que recebeu. O padre, a minha filha, estava com uma coceira aqui no braço, sabe? Que ela coceira e sangrava. A perna também. Foi semana passada. Aí eu vim aqui, o senhor João, o sabonete. Aí eu levei o sabonete pra ela. Tomou banho que sumiu tudo. Acabou. Curou através do sabonete um dia do que nós consagramos aqui no altar. Tá feliz, mãe? Sim, não tem mais nada. Graças a Deus. Qual é o nome, senhora? Sério. Amém. Vamos a poder bem forte o nosso bom Jesus. Olha pra Jesus. Ele é a solução. Enxugue o rosto, não chão. Logo mais, às nove horas da manhã, às três da tarde e às sete e meia da noite, milagres vão acontecer na paróquia das Santas Missões. Você que vem sofrendo com câncer, feridas que não cicatrizam, bactérias pelo corpo, alergias, participe de uma das grandes missas e leve na igreja um ou mais sabonetes para serem abençoados no altar da igreja. Jesus vai usar esse sabonete para operar um grande milagre em sua vida. É logo mais, às nove da manhã, às três da tarde e às sete e meia da noite, em Taubaté. Na rua José Vicente de Barros, número 45. Rua José Vicente de Barros, 45, no centro de Taubaté. A igreja fica ao lado do viaduto da Vila das Graças e tem na frente um estacionamento de graça para você deixar o carro tranquilamente. Participe. Jesus espera por você uma nova vida. Ele vai te dar. Vamos agora rezar. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta hora bendita de oração, abençoe cada pessoa que reza comigo, cada lar e família. Santifica a água, Pai, para que seja um remédio para a cura do corpo, da alma e do Espírito. Ajude esta pessoa a estar na igreja para receber os teus milagres. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Beba desta água e dê para toda a sua família tomar. Amém, Jesus. Estamos chegando ao final desses minutos de fé. Vem chegando novamente o Silvio Sanzoni e toda a sua equipe. E até logo mais, nove da manhã, três da tarde e às sete e meia da noite, nas missas presenciais em Taubaté. Obrigado pela nossa fé. Obrigado, Senhor. ...pelas suas palavras de fé, de amor e de esperança aqui na Metropolitana. A hora oficial da cidade agora, para ninguém perder a hora. Na Metropolitana, seis e quatorze. O seu dia começa aqui. Metropolitana. Eu quero falar agora com a nossa companheira, com o nosso companheiro, desculpa, o João Lopes. João Lopes, as suas informações. Olá para você que acompanha a Rede Metropolitana. Voltamos agora com informações de Canas, porque a Prefeitura convocou a sua população para a última oportunidade de analisar ou questionar os números da Lei Orçamentária Anual de 2023, ou seja, do ano que vem. Por quê? Na semana que vem, esse projeto será encaminhado para a Câmara Municipal e será votado. Então, não terá mais como questionar os dados que estão presentes nesse documento. O prazo vai até domingo para qualquer cidadão de Canas ou de qualquer outra cidade que queira, de fato, ter acesso a esses números que, para 2023, estão previstos num orçamento de 37 milhões de reais. Nós conversamos com o diretor de Fazenda de Canas, que é o Emanuel Lucena, e ele nos explicou que grande parte desse orçamento, na verdade, a maior parte dele, será direcionado para as áreas de saúde, educação e infraestrutura urbana. Ele não especificou quais projetos são, mas a gente sabe que essas são áreas que, habitualmente, gastam muito mais comparadas a outras secretarias e diretorias das prefeituras da região. Inclusive, esse projeto, como eu disse, ainda vai para a votação e pode vir a ser recusado ou aprovado. Então, nós só saberemos qual será o orçamento de 2023 para o município de Canas depois que essa sessão for transcorrida. Aí, sim, o resultado, se essa LOA foi aprovada ou não, será divulgado. Nós poderemos ter essa confirmação para o próximo ano. João Lopes para a Rede Metropolitana. Aqui na Metropolitana, o João Lopes. Lúcio, nós estamos com problema na saúde? Muito, muito. Chefe, nós continuamos. A saúde é lógico, a saúde é um saco sem fundo. Não existe governo que vai solucionar o problema na saúde. Mas hoje nós ainda temos fila para exames de alta complexidade longas. A espera por exames de alta complexidade e a espera por cirurgias eletivas está longa. longa, longa, nós ainda estamos com muito problema. E isso não é um problema de Taubaté, não. Isso é um problema do Brasil. E aqui em São Paulo, nós ainda vivemos no céu. Porque se você pegar no Nordeste, nem possibilidade de fazer esses exames existe. A saúde ainda está com muito problema. Ainda existe problema de saúde. Muito, muito. Isso aí eu vou, pode pedir para os ouvintes relatarem aí, ouvintes que estão esperando exames aí há um século. Isso aí eles vão vir aos montes. E cirurgias eletivas. Isso é um bom assunto para você tratar aqui no programa. Quem é que está aí com problema de marcação de exame. Às vezes você marca o exame e depois não tem a consulta. Qual é o problema que você está tendo no sistema público de saúde? Principalmente para cirurgias eletivas e exames de alta complexidade. Muita gente na fila esperando sem esperança de solução. Então, nós estamos à beira de uma eleição e é preciso ponderar isso, viu gente? É preciso ponderar isso. Nós já falamos várias vezes, as pautas necessárias para a discussão... Não se discute. Não se discute. Está discutindo religiosidade... Sexo. Sexo. E o cara morre. E o cara morre. E o verdadeiro problema do país, que é emprego, saúde, salário digno, trabalho... Ninguém fala. Ninguém fala. Não, o Lúcio, o país está embriagado. Eu nunca vi coisa igual. As paixões são... Eu nunca vi coisa igual. A paixão é cega. Não, a paixão... Não, ele é pela família, ele é pela igreja. Pela família, pela igreja? Tem que ser pela saúde, pelo trabalho. Pela saúde, pelo trabalho, pela educação. A educação que é um tema tão importante para ser discutido. Não, ninguém fala. Tão importante para ser discutido. Ninguém fala. Ninguém fala. Nós estamos com problemas, gente. Eu quero saber da saúde, da saúde. Da saúde, daqui para frente agora. Depois, que horas são agora? Seis e dezoito, né? A mulher colocou... Quem colocou? O programa é nota mil. Mil! Mas o senhor só dá cinquenta contas. Então vamos lá. Qualquer dia desse o senhor fica louco e dá mil, chefe? Que isso. Não, não. Nesse dia eu participo. Nesse dia eu participo. Troco de número. Vamos. Mas sexta-feira é como eu fiz. Vai ver ali, ó. Quem ganhou foi Zefa de Andrade. Número final do telefone. E ela ainda vai colocar a fotinho. Vamos embora, vamos embora. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Que a conversa é boa. Mas o tempo passa, o tempo voa. Vamos falar com o Diego Moreira. Diego Moreira. As suas informações. Olá, amigos sintonizados na programação da Rede Metropolitana. Vamos falar de eleições 2022. O Tribunal Superior Eleitoral, diferente de outros pleitos anteriores, ele aprovou por unanimidade nesta quinta-feira que o eleitor, neste pleito, não poderá levar o celular para a cabine de votação. Quando ele entrar ali para fazer o seu voto, passar o seu título, a biometria, ele deve deixar também o aparelho de celular com o mesário da sessão. Segundo os especialistas, a medida foi adotada para evitar coações, para evitar fraudes e também para garantir o sigilo do voto. O Tribunal Superior Eleitoral, ele afirma ainda que o desrespeito será considerado um ilícito eleitoral e poderá resultar em punições dentro da lei. Então, esta é a novidade para as eleições 2022. Não poderá entrar em hipótese alguma com o celular dentro da cabine. Diego Moreira, para a Rede Metropolitana. É, tá aí. Obrigado, Diego Moreira. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu que houve casos de corrupção na Petrobras. Ontem, na entrevista que ele deu ao Jornal Nacional, né? O ex-presidente criticou o modelo de investigação utilizado na Lava Jato para apurar as irregularidades na estatal. Segundo o petista, os delatores da operação ficaram ricos por causa de suas confissões. Nesse sentido, eu concordo com ele, chefe. Porque, e ele citou alguns casos muito importantes, né? O presidente da Hyundai no mundo foi preso. E a Hyundai continuou. O presidente da Samsung sofreu investigação. E a Samsung continuou. A Austin foi investigada, multada seriamente. E a Austin continuou. O que foi que aconteceu no Brasil? Não poderíamos ter destruído as construtoras. Destruíram as construtoras, chefe. E isso não foi bom para o país. Quantos empregos perdemos? Destruiu o Debrecht, destruiu o Camargo Correia, destruiu todas as grandes indústrias de construção civil no país, quando o certo era punir a direção. É. É o que eu digo para você. O Lula, ele é cínico, né? E a mentira dele torna-se verdade. Então, ele diz assim, ó. Num trecho da entrevista dele. Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram. O que é mais grave é que as pessoas confessaram por conta de as pessoas confessarem e ficarem ricos. Mas é mesmo. A delação premiada, essa ferramenta da delação premiada, inclusive o Bolsonaro é contra ela e tirou. Certo? A delação premiada é um erro. Ou seja, foi uma espécie de uma delação premiada. Você só não ganhava liberdade por não falar o que queria ao Ministério Público, como ganhava metade do que você roubou. É? É. Ou seja, o roubo foi oficializado pelo Ministério Público, o que eu acho uma insanidade. Mas ele tem razão. Quer dizer que ele ganhava dinheiro. Ganhava. A delação premiada é dinheiro. O cara ganhava dinheiro. Não é liberdade. Além da liberdade. Além da liberdade, ganhava dinheiro. Levava o dinheiro embora. Levava o dinheiro embora. Isso é um absurdo. O próprio Bolsonaro é contra isso. Foi contra isso. O Instituto da Delação Premiada, primeiro chefe, dentro de uma cela. Eu chego à conclusão. O cara fala o que ele quer. Não, você não precisa falar nada, Lúcio. Eu acho que o Lula é um santo mesmo. O Lula é um santo. Foi o melhor governo que o Brasil teve. Eu não é. Eu não estou dizendo isso. Não, mas eu estou concordando com você. Eu só estou dizendo que esse instituto e a forma como foi feita com as indústrias, com as empresas, está errada. A Lava Jato foi uma porcaria. Foi um fracasso. Foi um fracasso total. Hoje o Lula não seria candidato a presidente se tivesse sido julgado corretamente. Eu acho que nós devíamos dar um título de cidadão do mundo para todas as pessoas. no metrô de São Paulo, chefe. Quem é que está fazendo? Destruíram, destruíram as empresas. Foram 700 e... Você quer os números? Não, fala. Você quer os números de empregos perdidos? Vou te passar. O Lúcio é... O Lúcio, quem é que está fazendo o metrô de São Paulo, Lúcio? Olha, gente, eu vou... Eu vou... Não, fala para mim. Quem é que está fazendo o metrô de São Paulo? É japonês? É alemão? É brasileiro, Lúcio? Mas eu não sei qual é a indústria que está lá. Para. Ah, não sabe qual é a indústria. Vou pesquisar. Você me pega de... Ah, você quer saber quem é o patrão? Vou fazer quem é a indústria. Você quer saber quem é o patrão? Mudou o patrão. Eu não estou falando que o patrão é o mesmo. Mas quem é brasileiro que está lá trabalhando é. Também não sei. Eu não pesquisei. Para. Não, é japonês. Eles trouxeram 4 mil japoneses, 6 mil coreanos. Para fazer o metrô de São Paulo. Ah, para. Você está sonhando você, Lúcio. Agora, que é uma empresa espanhola. Não precisa pesquisar, eu já te falo. É uma empresa espanhola. Ah, parabéns. Parabéns. Ah, o quê? O que de novo? Parabéns. Qual é o erro disso? Qual é o erro? Nós desmanchamos a Aldebrecht. Não, Lúcio. Desmanchamos a Camargo Correia. Não, seu Lúcio. Larga a mão do seu ladrão. Quem falou isso? Aí você está me ofendendo. Eu vou falar para você. A concorrência é internacional. A concorrência é internacional, mas as regras da concorrência tem que privilegiar as empresas nacionais. Mentira, só ganhava Aldebrecht. Só Aldebrecht fazia. Aldebrecht... Mas está certo, aí está certo. Tem que ganhar a empresa nacional mesmo. É? E por que foi fazer no Chile? Porque o Brasil tem que fazer onde ele puder. Por que foi fazer o Porto de Cuba? Olha, eu vou falar com você. Por que foi fazer o Porto de Cuba com o dinheiro brasileiro? As estradas do Iraque, as estradas do Iraque foram feitas pela Mendes Júnior. Com dinheiro brasileiro. E meu irmão trabalhou lá. Com dinheiro brasileiro. Foi a época de maior glória deles. E não se fazia hospital. Você quer falar de saúde? O seu Lula não fez um hospital. Mas aí não tem nada de uma coisa com o outro. Aí você está misturando as coisas. Porque roubaram, porque roubaram o seu Lúcio e você não quer admitir isso? Eu admito, eu não defendo o Lula. Você falar que não roubaram. Aonde é que eu estou defendendo o Lula? Eu estou dizendo, inclusive, que se a Lava Jato tivesse... Eu não falei isso. Fala, fala. Eu não falei isso. Eu já falei um monte de vezes aqui. Se a Lava Jato tivesse julgado corretamente o Lula, nós não o teríamos na disputa da eleição. Ponto final. Nós temos um Lula como presidente da república, o maior ladrão que esse país já teve, porque nós brasileiros somos uns bobos. Nós somos uns bobos. E aí acabamos na mão de um senhor Alexandre de Moraes, que numa canetada faz o que quer. E sexta, lembra do que, Lúcio? Forte Stock é tacadista. E o Forte Stock é tacadista, está com o Detona Preço da Forte Stock é tacadista. Olha aqui, cerveja Teresópolis, aquela de 350 ml, R$ 2,29. Refrigerante Suquita, R$ 3,99. Barato, hein? Olha aqui, cerveja Skol, aquele caso com devolução, 600 ml, R$ 5,49. A Forte Stock fica ali na rua... Deixa eu pegar aqui o nome da rua aqui. Estou ficando velho, chefe. Rua Joaquim Távora 146, no centro de Taubaté, ao lado da rodoviária velha. Então, se você quer lugar com preço baixo, qualidade e variedade, vai na Forte Stock. Forte Stock é tacadista, o telefone da Forte Stock. O telefone também, que é o WhatsApp, é o 996084580. Isso aí, Forte Stock é tacadista e Detona Preço. Pergunta pra mim o endereço. O endereço. Rua Joaquim Távora, 146 do centro de Taubaté. É isso aí, chefe. Tá aqui, ó. Tá prontinho, né? É sexta-feira, você já quer comprar um vinhozinho, né, chefe? Direto, direto, direto. É isso aí. Frase do mês, ladrão tem no mundo todo, mas fã-clube de ladrão só tem no Brasil. É isso aí, parabéns, parabéns. Vamos fazer o quê? Vamos chamar as meninas, as meninas que fazem o metrô de Santiago do Chile. Metrô! É, muito bom dia, meu amigo da Metropolitana. Seis horas e trinta e um minutos, seis e trinta e um, desta manhã do dia vinte e seis de agosto. Dia vinte e seis de agosto, lá se vai o mês de agosto embora. Rio de Janeiro, céu nublado, vinte e um graus, Taubaté e meu querido Vale do Paraíba, também nublado, um pouquinho nublado. Dezoito graus a temperatura neste momento. São Paulo, dia ensolarado em São Paulo, dezesseis graus a temperatura. E pra falar mais sobre o tempo e a temperatura, eu vou chamar a nossa companheira Amanda Reis. Uma excelente manhã a todos que nos acompanham aqui pela Rede Metropolitana. Vem trazendo as informações do tempo pra hoje. No Vale Histórico e Médio Vale, mínima de doze e máxima de vinte e oito graus. Sol, com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. Já no nosso litoral norte, o sol pode aparecer na parte da manhã, mas se esconde entre nuvens na parte da tarde. As temperaturas ficarão entre dezessete e vinte e sete graus. Em Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba, variação de temperaturas é entre doze e vinte e sete graus. Sol, encoberto por nuvens e sem previsão de chuva. E para finalizar, na nossa Serra da Mantiqueira, o sol entre nuvens e a umidade pode ficar elevada, mas não há previsão de chuva. As temperaturas ficarão entre dez e vinte e três graus. As informações são do Climatempo e para mais informações, acessem o nosso site www.redemetropolitana.com.br Vai construir ou empreender? Uma empresa perfeita para você que quer segurança e agilidade na hora de empreender e colocar em prática o seu projeto. Voltada para a área de topografia e projetos, desde o levantamento topográfico até a demarcação e acompanhamento de obra civil e de infraestrutura. Trabalhamos com georreferenciamento de imóvel rural e regularização do CAR. Telefone 34268017, Watts 997510342 ou pelo site topohengenharia.com.br É, tá aí, olha só minha gente, tem uma notícia boa. Os milicianos do Rio de Janeiro, oito milicianos, logicamente chefes de milícias, foram presos ontem no Rio de Janeiro numa grande operação da Polícia Federal. Polícia Federal e Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam ontem numa operação oito milicianos. É, agora você conhece o Rio de Janeiro bem, né? Você conhece. Na realidade, os milicianos só vão para o escritório mais seguro. Eles continuam a operar de lá de dentro. É verdade, não corre o risco de morrer agora. A operação para desarticular uma organização criminosa formada por milicianos que atuam na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Cerca de 120 policiais cumpriram 23 mandatos de prisão temporária e 16 mandatos de busca e apreensão, expedidos pela vara de combate ao crime organizado. Entre os alvos está a liderança de Luiz Antônio Braga, o Zinho, e um dos integrantes foi preso num hotel de luxo em Gramado. Foram buscar o cara lá em Gramado, ele estava num hotel de luxo lá no Rio Grande do Sul. Vamos agora falar da Hedra, a Hedra Odontologia. A Hedra Odontologia é uma clínica que tem muitas especialidades. Para você ter ideia, na Hedra Odontologia trabalham 10, 10 especialistas. Olha só, não é uma ou duas pessoas que ali estão. São 10 especialistas que trabalham junto com o doutor Edson e a doutora Raquel. Doutora Raquel, muito bom dia! Bom dia, Silvio. Bom dia, ouvintes. Tudo bem com todo mundo? Aqui é a doutora Raquel, da Hedra Odontologia. Passando aqui mais uma vez para fazer o convite para os pacientes, para os ouvintes, né? Que não estão satisfeitos com a condição que está a sua boca. Se tem algum dente doendo, se tem alguma prótese machucando, se alguma coisa não está boa aí, para vir fazer uma avaliação na clínica Hedra. A avaliação, ela é uma cortesia da clínica. Basta ligar no 98867-4669. Ou então mandar uma mensagem, que esse número também é o WhatsApp. As nossas meninas entram em contato com você e vai marcar essa avaliação. Você vai gostar muito da clínica. É um bate-papo. A gente consegue avaliar e ver qual que é a sua necessidade. Combinado? Siga a gente também nas redes sociais, Hedra Odontologia, lá no Instagram. Obrigada, Silvio. Obrigado, doutora Raquel. E atenção, toma nota aí, toma nota. Você, se não pegou aí, o WhatsApp é 98867-4669. O 98867-4669. A Hedra Odontologia fica na Avenida João Kennedy, 1142, no Jardim das Nações. A hora oficial da cidade acorda, meu povo! Na Metropolitana, 6h37. O seu dia começa aqui, Metropolitana. E voltamos para o nosso WhatsApp. WhatsApp 99147-0620. WhatsApp Metropolitana. Em relação a esses empregos perdidos pelas empresas da delação premiada, duas coisas, né? Primeiro que as empresas não foram perdidas. A empresa caiu, mas as obras continuam. Então, os funcionários estão em outra empresa. Olha quantos foram criados ao lado. Agora, os números aí que o Lúcio está trazendo é do mentiroso do Barba, né? Ele inventa número e passa a ser verdade. Até o Bonner disse que esses números aí são duvidosos, porque eram resquícios da crise herdada pela Dilma, né? E a delação premiada, certo ou errado, ela é um instrumento para que alguém que fez alguma coisa errada fale da coisa menor que ele fez para pegar o peixe grande. Então, é realmente, é controverso, mas lá em casa sempre teve delação premiada desde que eu era criança. Minha mãe sempre falou, quem falar a verdade não tem castigo. Então, a gente falava a verdade, o que eu tinha feito, o que eu quebrei, o que eu fiz, mas falou a verdade e não tinha castigo. Era a ferramenta que minha mãe tinha para não ser pega de surpresa, de vizinho, de uma besteira que eu fiz e tal. É controverso, mas tem seu resultado. Ok, ok. Outro, outro. Vamos lá. Bom dia, metropolitana, aqui é a Valéria Galto São Pedro. Adoro esse debate do Lúcio com o Silvio. É só paulada. E eu queria estar uma hora aí presente para ver. Assistir pessoalmente vocês debatendo, porque é muito engraçado, é só risada, cara. E no fim, tudo acaba em pizza. É muito da hora vocês dois. Tenho um ótimo dia e uma ótima sexta-feira a todos. Acaba em pizza, é? Você não sabe que já tem dois cardiologistas de plantão aqui. Vamos lá, continua. Silvio e Lúcio, vocês carmou? Vocês estão muito nervosos hoje. Carmou aí, tem carma ao coração, hein? Vocês dois são uma figura. Muito bom ouvir a rádio de manhã e ver vocês dois aí soltando faísca. Mas no final, todo mundo se ama. Bom dia, Cristiano do Parque Três Marias. Outro? É, a coisa tá feia. A coisa tá tão feia que o Dentinho, o Dentinho, se candidatar, ele ganha. Calma, calma, calma. Vamos lá. Bom dia, grande Silvio Sanzone, Lúcio Varejão, Zé da Estrutura, Amanda Reis, toda a equipe maravilhosa do Primeiras Notícias. Ô Silvio, satisfação participar com você aí, hein? Aqui participa todos os dias da Metropolitana, hein? Começa com a Altair e vai até as nove horas no Radar Noticioso. A gente participa de outros jornais também da cidade. Só que tem apresentador que não gosta muito, não. Que já viu, né? Mas tem que respeitar. Vamos que vamos. Silvio, importante evento amanhã da Rádio Metropolitana aí, da nossa amiga, jornalista Dani Dias e vereadora, hein? Agosto Lilás, hein? Muito bom esse evento que já tá fazendo parte do calendário da cidade de Guaratinguetá. Mulherada em defesa da mulherada, hein? Importante, né? Porque a gente viu o que aconteceu com aquele juiz do trabalho, né? Sendo acusado aí de assédio com várias mulheres. Mas os desembargadores mandaram arquivar o caso por falta de prova. Brincadeira, hein? Mas precisamos de mulheres que lutam uma pelas outras. E aqui em Guaratei, hein? Valeu? Um ótimo final de semana a todos. Lebrinha, Guaratinguetá. Você tem razão, Lebrinha. Esse caso deveria ser investigado também. Como é que mandaram arquivar a denúncia contra um juiz? Mandaram arquivar. Foram lá, fui amolestada, mexeram comigo, passaram a mão, me beliscaram e mandaram arquivar. Olha que vergonha isso, gente. Vamos lá, outro, outro. Bom dia, Silvio. Bom dia, bancada. Ô, Lúcio, aceita que o Lula é ladrão. Até ontem, ele assumiu lá que houve corrupção. Ele é tão burro que assumiu em rede nacional que houve corrupção no governo dele. Acabou? Então tá bom. Vamos falar agora da Dinápolimóveis. Olha, Dinápolimóveis está cheia de ofertas pra você. Você que tá procurando uma casa pra comprar, você que tá procurando um apartamento, você que tá procurando um terreno, você que está querendo construir e precisa de uma orientação, procura um dos nossos corretores, Dinápolimóveis fica na rua Bom Jesus, 235, no centro de Tremembé. E o telefone é o 96666-0618. Eu vou repetir, 96666-0618. Olha, você vai lá, vai falar com a corretora Débora, com o corretor Leonardo, com o corretor Messias, com a Flávia, uma equipe pronta pra te dar a melhor assistência pra que você possa comprar com segurança o seu imóvel. Dinápolimóveis, a certeza de um bom negócio. Dinápolimóveis. Tchan, tchan, tchan. Agora sou eu, agora é comigo. Ai, meu Deus do céu. E tem sexta Comevap hoje, o que falta agora? Já foi a Fort Stock. Já foi, hein? Acertei hoje. Acertou Fort Stock, né? Já foi a Edra Odontologia, já foi a Dinápolis. Daqui a pouco tem a Comevap. Gente, quero pedir uma desculpa pros ouvintes que, infelizmente, a gente não consegue colocar todos os áudios, principalmente quando a gente cria uma polêmica aqui, que a função nossa não é defender candidato A nem B. A função nossa aqui é fazer vocês pensarem. Então, não é essa a minha posição, nem é essa a posição do Silvio. Quando a gente eleva a discussão aqui, é pra fazer com que vocês pensem, porque o pensamento é livre, o pensamento é espontâneo e a sua opinião é muito importante pra gente. E a gente notou que ela só vem quando a gente dá porrada, né, Jeff? Exatamente. O meu pensamento é como um passarinho. Piu, 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 piu. E o meu é como um pum. Credo, credo, credo. Houve uma época da história da Igreja Católica... Só um minuto. Que ela... Cultura com Silvio Sanzoni. Cultura também é cultura. Então, teve uma época da história da Igreja Católica que ela saiu do Vaticano, ela saiu de Roma e foi para Avignon, no sul da França. Foi levada pra lá pelo Papa Clemente, Clemente V, foi para o sul da França, a Igreja Católica se transferiu à sede de Roma para Avignon. Depois eu vou contar essa história pra vocês, que é muito bonita. É muito bonita essa história. Muito bem. Mas é que foi eleito um Papa francês, né? O rei da França, o Felipe IV da França, conseguiu que fosse eleito um Papa francês em 1305, que adotou o nome de Clemente V. Isso. E aí ele transferiu a sede da Igreja Católica para Avignon, no sul da França, que é uma região muito bonita. O que nós vamos fazer, Dona Amanda? Dona Amanda é... Dona Amanda, Silvio. Imagina, desculpa, desculpa. Amanda, o que nós vamos fazer, Amanda? Temos mais WhatsApp, mas também temos uma dica da Goldfinger. Ah, atenção! Tem uma dica da Goldfinger. Vem aí a Semana da Loucura Goldfinger. É, tá aí, não deixe de aproveitar do dia 1º a dia 11 de setembro. Dia 1º agora, até o dia 11 de setembro, a loucura de aniversário Goldfinger. 40 anos de Goldfinger. Aproveite, aproveite. Ai, ai, vamos para o WhatsApp da Metropolitana, no finalzinho do programa, rapidinho. 9, 9147, 0620, WhatsApp Metropolitana. Bom dia, Silvio Sanzone, bom dia, bancada da Metropolitana. Silvio Sanzone, vou te contar, escutar o Lúcio Varejão falar que acabaram com as empreiteiras, hein? Na Lava Jato. É uma coisa tão vergonhosa ter que escutar um negócio desse. Como dizia meu avô, é de da ânsia em porco. Coisa triste. Lúcio, defensor do capeta sem dedo. Defensor de ladrão. Triste, Silvio, triste ter que ouvir isso aí. Mas o programa é bom. Vamos continuar na audiência aqui. Morro de dor de barriga, mas não paro de ouvir. Quem que era? Ô Marcos Rogério, obrigado pela audiência. Eu vou falar uma coisa para você. Eu dou um pouquinho de razão para o Lúcio, porque realmente a maioria dos países do mundo, eles condenam os administradores. Mas não destroem a empresa. Mas não destroem as empresas. As empresas continuam. Durante, ao longo da história, muitos e muitos dirigentes da Shell, da ESO, da Westenhausen, da Chevrolet, da General Motors, desculpe, foram presos, processados e tal, mas as empresas continuaram. 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 Estão aí até hoje. São empresas centenárias. Estão aí até hoje. Entendeu? Aqui no Brasil, a primeira coisa que se fez foi paralisar as empresas. Não permitiram que elas participassem mais de concorrências públicas. Tudo errado isso aí. Só para esclarecer, quem está fazendo o metrô de São Paulo, por exemplo, é uma empresa espanhola. Chama Aciona. Isso não é bom para o país. Não é o dinheiro. O lucro vai embora para a Espanha. E eu não estou defendendo o ex-presidente Lula. Nunca defendi. Ao contrário, já postei várias fotos aí. Participei intensamente do movimento para a derrubada do governo. Não foi assim, não. Agora, o que a gente defende é que as empresas nacionais e o emprego têm que ser mantido. Tem que ser mantido. Não tem jeito. Muito bem. Vamos para a Comevap? Vamos, Silvio. Vamos fazer o sorteio da Comevap agora. Primeiramente, você vai ouvir o nosso comercial. O comercial da Comevap. São produtos maravilhosos. Produtos de primeira linha. saudáveis, sempre feitos com carinho e com amor pela Comevap. Ah, chegou aquela hora tão esperada. A hora do sorteio da queridinha da cesta Comevap. Vamos agora saber quem é o ganhador dessa cesta maravilhosa. Nessa cesta vem queijo, vem leite, vem iogurte, vem leite fermentado, vem tudo que você merece, viu? Por isso, é a cesta mais disputada e mais amada do Brasil. Então, vamos lá. Quem faturou, quem está levando a cesta Comevap? É o Antônio. Final do telefone 4402. Parabéns, Antônio. A gente vai falar para você agora as instruções para você pegar a sua cesta. Parabéns para você que faturou essa cesta maravilhosa. Você vai retirar a sua cesta na terça-feira. Tem que ser terça-feira lá na Comevap. Entre 10 e 16 horas. Você vai lá na terça-feira, então, e retira a sua cesta Comevap com o pessoal lá da Comevap e leva essa cesta tão querida, esses produtos tão maravilhosos para a sua casa. Parabéns para você. E para você que ainda não ganhou a cesta, não se preocupe que na próxima semana tem mais sorteio para você. Até a próxima. Família Reunida é um presente. Poder reunir a família para o café da manhã é uma dádiva. A Comevap tem orgulho de fazer parte da vida de tanta gente que enxerga na nossa marca toda a qualidade e saúde que deseja para a sua família. O leite pasteurizado Comevap, os queijos minas, a manteiga taubaté e todos os produtos da família Comevap são preparados com carinho, pensando na sua qualidade de vida. Comevap. Nossa marca é saúde para a sua família. Em setembro... A gente não falava, tá bom. Mas você decora depois essa frase, tá bom? Eu vou pegar com ela para fazer o bordão dela. Fechado, fechado. Bem, em entrevista à CNN ontem à noite, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, afirmou ter se arrependido de assinar a carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Elaborada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Se soubesse que o manifesto seria usado como instrumento político para fustigar o presidente Jair Bolsonaro e apoiar um candidato de oposição, no caso o presidente Lula, eu não o teria assinado. Se arrependimento matasse, vocês estariam encomendado a minha missa de sétimo dia. Quem foi esse? Vocês estariam encomendando a minha missa de sétimo dia, acrescentou Marco Aurélio de Melo, ex-ministro do Supremo Tribunal. Na verdade, eu fiquei com medo que essa carta fosse usada, como acabou sendo usada, para fazer uma propaganda pró-Lula. Lamentavelmente, as nossas faculdades estão hoje, as nossas universidades hoje, são comitê de esquerda, totalmente. Prega-se descaradamente a teologia esquerdista, em todas as faculdades, mas são raríssimas exceções. Os nossos jovens estão saindo das nossas universidades impregnados com a teologia vermelha. É impressionante. Há brigas em famílias de pais e filhos, filhos que discordam do resto da família, quando saem da faculdade, porque os professores estão bombardeando as nossas crianças com a teologia marxista. É impressionante isso, gente. E vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho um exemplo na minha família. Na minha família. Um menino que fez a faculdade de biomedicina, saiu de lá, não sei se ele sabe alguma coisa de biomedicina, mas o que ele é contra o atual governo e quer que o país seja esquerdista, você não acredita. Falou qualquer coisa a favor do Bolsonaro, ele levanta da mesa e sai. Parece o tio Lúcio Varejão? Parece o Lúcio Varejão. Gente, não pode fazer isso com a cabeça das crianças. Não pode, não pode. Não pode. A escola é local para ensinar as matérias que são destinadas para isso. Do currículo escolar. Do currículo escolar. É para aprender, não é para fazer política. Não é para fazer política. Não é para ser comitê eleitoral? Não, não é. Que vergonha isso? Não é, não é. Nós temos que ter seriedade nisso. Por isso que a gente nunca vai ter ensino de qualidade. Exato, exato. Aí sai, não sabe fazer quanto é 2 mais 2. Não sabe. É 6. Eu vou ficar falando aqui até quando? Até que horas que eu falo? Até começar o horário político? Ah, só... Ah, é porque nós estamos aguardando? É, Alexandre, como é que é o esquema aqui da passagem? Como é que faz, Alexandre? Esperar 6h59. 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 Está também. Aí vem aquele gancho e me tira daqui. Então nós estaremos de novo na segunda-feira, se Deus quiser, né, chefe? Isso, segunda-feira estaremos aqui novamente. Segunda-feira, o horário político começa às 5h30. Não, não é. Na segunda-feira, horário político 5h30, nós não teremos o nosso programa. Não temos isso, não fala isso não, o povo pode achar que é verdade. Bom, você já sabe, o horário político gratuito vai começar na 101,9 e na 99,1. Porém, nas nossas redes sociais, nos nossos aplicativos, na TV Metropolitana, no YouTube, você vai continuar com o Alexandre Vilela na 101... Desculpa, nos aplicativos e com a Daniela e Dias apresentando ao vivo o Radar do Otioso nas nossas redes sociais. Enquanto não começa o horário político gratuito, eu vou dar para vocês agora a receita de bolo de nozes com castanha. Eu não tenho mais o que falar aqui, pô. Nós podemos falar. Olha, gente, eu quero agradecer a participação de todos os ouvintes aí. Infelizmente, a gente não conseguiu colocar todo mundo no ar aí, tá? e dizer que a gente aqui tá fazendo bolo de cenoura. Solta o apito, solta o apito, Amanda! Gente, até segunda vai começar o horário político gratuito. Vá para nossas redes sociais para você acompanhar a Dani Dias e o Alexandre Virela. Tchau, gente! Tchau, abraço! São sete horas Oi, bom dia! São sete horas e a nossa manhã Música